Vamos a nossa entrevista em estúdio. Agora nosso assunto é saúde. Para realizar o sonho da maternidade, a mulher precisa de um planejamento. Caso contrário, esse sonho pode se tornar uma dor de cabeça, especialmente se isso ocorrer durante a adolescência. Segundo dados do DataSus, em 2022 foram registrados 17.579 partos em adolescentes com idades de 10 a 14 anos. Um índice muito preocupante, pois essa é considerada uma gravidez de risco, tanto para a mãe quanto para o bebê. Para debatermos sobre esse assunto, o Balanço Geral Manhã recebe aqui a médica ginecologista Karine Bandeira, que é especialista em infância e adolescência em questões hormonais da mulher. Seja muito bem-vinda ao Balanço Geral Manhã para a gente falar desse assunto, que é um assunto que preocupa os pais, as autoridades e o poder público como um todo. Estamos na Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. Esse é o recado que o Balanço Geral Manhã quer passar aqui, esse cuidado com o adolescente e evitar realmente essa gravidez nessa fase tão precoce ainda da vida, né? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço o espaço e que oportunidade para falarmos de um tema tão pouco discutido nas redes, na sociedade e ainda tímido nas políticas públicas. Então, nós estamos na Semana de Combate à Gravidez na Adolescência, de 1 a 8, isso é garantido por lei, uma lei de 2019, e que tem exatamente como objetivo divulgar meios para impactar positivamente e diminuir essas taxas de gravidez na adolescência. A adolescência, que é uma fase de transição entre a infância e a vida adulta, cheia de descobertas, de conflitos, que torna esse público um público vulnerável. A infecções sexualmente transmissíveis, a gravidez inoportuna, não planejada, abortos inseguros e ainda a violência sexual. E é nessa fase da adolescência que entram aí esse apoio, tanto familiar como da escola, né? Isso tem que estar muito presente na vida desses adolescentes para evitar esse tipo de realidade, né? Em 2022, dados tão alarmantes envolvendo partos na adolescência. Exatamente. E isso se dá a exatamente um trabalho, como eu já comentei, tímido entre família, escola e poder público. E é exatamente por isso que, entre os meios de combate à gravidez na adolescência, está justamente a capacitação, a preparação, a informação dos profissionais que lidam com esse cenário. Há o estímulo em rodas de conversas entre adolescentes e até estimular, entre eles, possíveis influenciadores, né? Programas, entre eles, vídeos, o posicionamento deles com a experiência diante da iniciação sexual, a interface entre saúde, mas também secretaria de educação, secretaria de saúde, o poder executivo, o legislativo, para intervir com possibilidades legais a dar direitos para esse público, a preparar locais capacitados para receber esse público vulnerável. Exatamente atendendo os direitos reprodutivos que essa população tem. A garantir métodos contraceptivos. Lá na UBS, métodos, inclusive, incentivados pela Organização Mundial de Saúde, como os métodos reversíveis de longa duração, os DIOS, os implantes hormonais de etonogestrel. Por que que eles são preferidos? Porque não dependem da lembrança do adolescente, ou mesmo da manipulação, como existem em outros métodos contraceptivos. Então, tudo isso garante uma maior difusão de informações, e é exatamente esse o propósito da semana de combate à gravidez na adolescência, mas também do risco precoce da iniciação sexual, está conjunto, de forma a garantir, não só para meninas, nós estamos falando de gravidez na adolescência, mas também para os meninos, para ter segurança nesse processo de iniciação sexual. É nesse período onde mais se adquirem infecções sexualmente transmissíveis. E daí, ter apoio, inclusive, das instituições de ensino superior e de sociedades científicas, como a nossa, a Sociedade Piauiense de Ginecologia e Obstetrícia, que tem caráter científico, de preparar a comunidade que assiste essa população, é importante. Com certeza. Que orientação o papai e a mamãe, que nesse momento está assistindo, de um adolescente, né, pai de adolescente, que orientação é importante nesse momento, nessa fase aí, que é crucial e considerada uma fase bem difícil também? Isso. Muitos se perguntam quando levar a primeira vez, nós estamos falando de gravidez na adolescência, então eu vou abordar as meninas. Então, assim, muitos se perguntam quando levar a primeira vez a menina à sua ginecologista. Bom, isso vai depender de múltiplos fatores. Desde o momento em que ela manifesta interesse, a primeira vez em que ela menstrua, menarca, mas também quando já se nota o aparecimento dos caracteres sexuais secundários, mama, pelos, um desenvolvimento do odor axilar, tudo isso já começa a sinalizar para a puberdade. E, portanto, proteger essa menina é também dar orientação. E a consulta ginecológica nem sempre é só para fazer exame ou para tratar, mas principalmente para orientar quanto ao desenvolvimento corporal, quanto às possíveis investidas ao longo dessa iniciação de vida semi-adulta. E daí até, às vezes, a gente confunde, porque o marco inicial para a adolescência tem uma certa divergência entre, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, que coloca de 10 a 20 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, entre 12 e 18 anos. O marco civil, o nosso Código Civil, garante que a partir de 18 anos ele já é adulto. Então, essa divergência pode levar com que as extremidades dessa faixa estejam desassistidas pelo Estado. Então, levar a sua ginecologista a ter as primeiras orientações, e tem muito tabu, porque o pai e a mãe acham que levar o ginecologista está incentivando a sexualidade. Não, ele está incentivando práticas seguras. Então, isso é que é o mais importante. Tem muitas meninas que desconhecem como é todo o processo sexual, do ato sexual, de como se prevenir de uma gravidez, quais os métodos contraceptivos que estão disponíveis para esse público, e, portanto, a forma de usá-lo, que é muito importante. Esse é o primeiro passo. Mas também, Secretaria de Educação, Secretaria de Estado de Saúde, o Executivo, o Legislativo, instituições de ensino superior, como eu já mencionei, sociedades científicas, todos, famílias, sociedade, lutando e investindo nisso. Um dólar investido em planejamento reprodutivo eficiente, economiza, traz retorno para os cofres públicos de até 6 dólares. Isso porque impacta em não haver infecções, gravidez inoportunas, prematuridade, é crescimento intrauterino restrito desses bebês que vão marcar toda uma vida de assistência especial na saúde, na educação, levando a custos não só financeiros, mas principalmente um impacto emocional naquela família ou sociedade que assiste aquela mãe prematura e aquele bebê prematuro. Tá aí, doutora. A gente agradece demais esses esclarecimentos aqui no Balanço Geral Manhã, que é esse programa que tem esse comprometimento com a população de levar informação para a estação de serviço. A senhora é sempre bem-vinda a voltar para a gente falar sobre esse e outros assuntos. Um excelente dia, senhora. Eu agradeço, eu acredito como especialista em ginecologia da infância e adolescência e como presidente da Sociedade Piauiense de Ginecologia e Obstetrícia, a gente trata muito desses assuntos educativos. Educação em saúde é uma forma econômica de lidar com problemas públicos. E não esqueçam dos métodos contraceptivos. Vamos incentivar esses jovens a conhecer e usá-los adequadamente no momento oportuno. Obrigada. Por nada.